Epa! Epa! Onde é que tu vais dançar, dançar, dançar? Estou nessa que eu vim contigo pular, pular, pular Vou atirar minha pista e deixar o meu corpo voar Tu, tu, rodas comigo e rasgamos a mente a saltar Esta música caída no ar, eiei, 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 eiei Tanto tocar de luz e de som, eiei, 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 eiei Boa, desce com alças e deixa o topo parar Tu, tu, é pássaro doido e com som não podes parar Roda, surta-te e vem pelo ar Ei, 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 ei Só a madrugada dá pra parar Ei, 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 batata pássaro doido Wow, 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 wow Esta música é caída no ar Ei, 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 dei Vento de casa, de luz e de cor Ei, 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 ei Anda ali, anda ali Esta música caída no bar Esta música caída no bar Esta música caída no bar Esta música caída no bar